Chegando aqui, amassado, como é que é seu nome? Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo de Mello, posteiro do CTG Júlio Castilhos, Grupo Nativista Fogo de Chão. Isso aí, aprenda nosso boa tarde. Boa tarde, meu nome é Tatiely Fruetti. E o professor Kilsen Estevam, nosso boa tarde. Boa tarde pessoal, boa tarde a todos. Trouxeram aí uma temática para homenagear a cidade de Júlio Castilhos, e também o grupo de danças, como você falou, o Fogo de Chão. Desempenharam bem, conseguiram fazer aquilo que vocês se propuseram? Eu acho que, porque a gente teve início do nosso trabalho, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente iria fazer, que seria, como o senhor falou, uma temática sobre Júlio de Castilhos e o Grupo Fogo de Chão. O que nós nos propusemos a fazer hoje, nessa tarde, eu acho que foi bem feito. Nosso trabalho é um trabalho com o professor Kilsen de quatro meses, que a gente vem lutando em prol da tradição do nosso Rio Grande do Sul, tradição da nossa cidade, que é a terra do gado charolesco, como a gente cantou ali para vocês. E esses quatro candeeiros foram os candeeiros da cidade, que iniciou a cidade. Eu acho que o que a gente teve como propósito de fazer, a gente fez bem feito, que os senhores viram nessa tarde. Tá, tivemos aí agora, pessoal, o sorteio do CTG Bucal de Prata. Eles vão dançar a roseira, o pezinho e a quer humana. Professor, falando agora nas danças tradicionais, o pessoal ensaiou bastante, o pessoal trabalhou com certeza com o seu trabalho aí. Na sua visão ali de fora, alcançaram o objetivo? Com certeza, como o Marcel mesmo frisou, a gente veio a um trabalho de quatro meses ali, um pouco mais que 20 ensaios que a gente fez. Com certeza, eu acho que eles alcançaram o objetivo deles, e sim que fazer a boa apresentação e sair com o dever cumprido. Que legal. E aprenda, feliz pela apresentação? Muito feliz. A gente estava desde 2009, sem pisar aqui nesse palco sagrado, né, da Força A. Então, hoje, a nossa proposta de saída justamente foi homenagear todos os integrantes do nosso grupo, nossos 36 anos de história. E eu acho que a gente conseguiu, então, representar com muito orgulho. Bom, isso é o mais importante do grupo, né, é fazer o trabalho ensaiar, chegar aqui e conseguir executar tudo isso aí. Desejamos boa sorte para vocês, tá bom? Como desejamos para todo mundo, todos que estão aqui, almejam chegar aqui na final, e é o que a gente deseja para vocês também. Nosso muito obrigado, então.